Fala galera, beleza? Aqui é o Ritimato para o próximo vídeo Eu tô gravando assim por causa que lá fora tá escuro Por causa que vai chover, provavelmente E eu não quero gravar com a janela aberta Pra não correr o risco de chover e molhar tudo aqui, beleza? E como no último... E tá frio, beleza? Por isso que eu tô com a chuva aberta E no último vídeo de vlog Eu disse que todo vídeo ia começar com uma pergunta, né? E quer responder no final do próximo vídeo Então nesse vídeo eu vou responder No final desse vídeo eu vou responder a pergunta do vídeo passado E se você não assiste o vídeo vlog passado Você tem que ir lá, pause esse vídeo Abre uma nova aba aí E ver o meu último vídeo, firmeza? Vlog, tá? Não o vídeo outro Vlog, beleza? Os vídeos que eu posto na sexta Então, é... A pergunta de hoje é a seguinte Eu não sei que pergunta Na verdade eu não fiz uma pergunta pra hoje O que eu vou fazer? Quantas balas tem esse pacote dessa balça aqui, ó Desse negócio aqui Nem eu sei Quantas tem? Deixa eu ver aqui Deixa eu achar se tem aqui Calidade, acho que é espelho Peraí Ah, deixa eu ver se eu acho que Qualquer coisa eu invento Firmeza? E no final... Na verdade é que eu não tinha pergunta Que eu esqueci de fazer De encontrar uma pergunta pra hoje Então, tipo... Opa, desculpa aí É que eu acabei de fazer essa pergunta na hora aqui, beleza? Então, aqui... E tá frio, como eu disse, tá frio Eu não sei se vocês já perceberam Pra vocês que tem, né? Mas o saco... Sempre tá aquecido Tipo... O que você tá a ser que é homem? Quando tá frio, o que você faz? Pô, é um saco, correto? E se você percebeu O saco sempre tá moreno, velho Tipo, você já percebeu Ah, não sei se você percebeu Acabei de tomar bem, beleza? Então, meu cabelo tá um pouco úmido Então... O saco, tipo, sempre tá quentinho, mano Vocês já perceberam isso? Isso... É sério, cara Se vocês não têm saco Pergunta pra alguém que tem saco Pergunta assim É verdade que o seu saco é quentinho? Aí... Prova Coloca a mão no saco do cara Aí... Sério, cara Sempre... Sem zoeira Se tiver saco aí Nunca percebeu Prova, cara Se tá no fiozinho aí Coloca a mão no saco Assim, ó Tipo... Eu não vou mostrar lá Acho que não é Se você coloca a mão no saco Que vai tá quentinho Sem zoeira Prova, velho Na moral Tipo... E sabe o que é? Você tá com frio nas mãos? Você é homem? Ou mulher também? Não sei Se dá pra fazer isso Mas, tipo... Bate uma punheta Ou se você é mulher Bate uma... Masturação, sei lá Tenta enfiar a mão inteira Tô falando boasso aqui Já que eu baixei o nível do bagulho aqui, velho Deixa eu arrumar aqui, ó Nossa, tô ficando preto, é sério Opa Desculpa Tô vendo o Michael Jackson Só no contrário, velho O Michael Jackson ficou branco, né? Tô ficando preto Firmeza O enqueiro do braço dói Então, tipo... Eu não sei se você... Tipo... É... Eu não sei se você aqui bate muita punheta aí Vocês aí Tipo... Se você bate uma punheta Se a mão fica quente, velho Travou aqui no... Aqui, beleza Tipo, dá uma esquentada na mão Você faz assim Tchau, 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 tchau Já esquenta a mãozinha É, eu tô com medo que minha mãe apareça aqui, velho Sério Se eu... Eu ouvi eu falando sobre punheta, sei lá Deixa eu conferir Se ela não vai tá aqui Não, ela não tá aqui Tipo... Ah, isso aí no meu quarto tá tão muito bagunçado, velho E ao mesmo tempo, você tá muito sujo Deliz Também, tipo... Eu não sei Vocês, mas... Dá pra fazer... Eu sei se vocês sabem Mas dá pra bater várias punhetas aí, cara Várias posições punhetosas Pô, já tentaram bater punheta de cabeça pra baixo? Eu não, né? Tenta aí ver se você consegue Bater punheta de cabeça pra baixo Deve ser dólar Imagina, vamos bater punheta dando uns cambaiota Não, não tô falando boasso aqui, desculpa, velho É que eu sou uma pessoa muito reservada, sabe? Aí eu não consigo conversar com as pessoas E eu tento falar com a câmera É sério, meu quarto tá muito bagunçado, cara Olha isso Não sei se vocês conseguiram ver Tô com uma meia aqui, ó Não sei se vocês não conseguiram ver, né? Por causa que tá muito escuro Provavelmente vocês não conseguiram ver Por causa da escuridão Deixa eu ver Sei lá Tipo Ai meu Deus, cara Tipo Sério, esse vídeo tá uma bosta, cara Desculpa Sinceramente Que eu não tinha ideia pra hoje, cara Sinceramente, esse vídeo tá uma bosta Sério, ficou uma bosta, cara Sinceramente, desculpa Porque Desculpa pela Desqualidade Pela queda de Qualidade Dos últimos vídeos Pra cá Porque Eu tô Eu tô Muito Muito sem ideia pra vídeo, tá ligado? Aí eu fico assim, né? Aí Os vídeos ficam uma bosta mesmo Aí Eu tenho que falar sobre o guia Punheta, cara Não sei Aí Punheta, cara Falar sobre punheta Punheta é uma coisa universal, cara Todo homem faz, cara Se você é homem Falar que nunca bota uma punheta É mentira Mano Todo homem já bateu uma vez Na vida Pelo menos Você não precisa bater todo dia, cara Não precisa bater todo dia Só falar assim Eu bati, mano É, cara É fato, cara Se você tiver Vinte ou mais Com certeza Você já bateu, cara Ou quinze, mano Quinze Ou mais Você já bateu uma punheta, cara Já fez uma homenagem pra uma menina, cara Sabe como Como seria Se chegar em uma menina, cara Você vira assim Ô Eu boto pra você todo dia Mas dessa vez Você pode O cu pode ser minha mão Não, não Ficou uma bosta Não, não Corta, corta Por favor Sério Acho que eu vou Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, cara E vou dar a resposta da pergunta lá do último vídeo Que eu fiz no último vídeo A pergunta foi Pra quem não lembra Ou pra quem não viu, né? Se você não viu Eu vou dar um tempo aí pra você pausar E vir no outro vídeo Pause esse vídeo Abre outra aba Entra no meu canal E vê o vídeo do último vlog, beleza? Último vlog Que eu faço essas perguntas nos vlogs, beleza? Eu vou estar aqui te esperando Firmeza? Tô te esperando Tô te esperando pra responder Essa pergunta, cara Eu não vou sair daqui Antes que você não pausar esse vídeo E o outro vídeo Vê a pergunta O vídeo inteiro Não só a pergunta Por favor Vai lá Todos nós estamos esperando Todos nós estamos esperando Firmeza Tá Viu, viu Beleza Então a pergunta foi o seguinte Pra quem não lembra Viu o vídeo e não lembra, cara A pergunta foi Quantos óbitos Tem um tubarão, cara? É porque eu respondo Nenhum Zero O tubarão não tem osso O tubarão tem cartilagem, velho E quantas cartilagens Em lugares de osso? Nós humanos temos osso Os tubarões tem cartilagem Então a resposta A resposta da pergunta Quantos ossos tem um tubarão? É zero Porque Porque o tubarão não tem osso Firmeza? Então é o seguinte, cara Desse lá aqui nessa bosta Se você gostou, né? Mesmo se você não tem gostado Não gostou Mas vamos dar um like, né, cara? Só pra me ajudar a divulgar o vídeo Favorite também, cara Compartilhe isso no Facebook Pra ajudar A crescer o meu canal Eu quero que o meu canal cresça Então faz o favor pra mim Compartilhe no Facebook Só não marquei Minha mãe Professor Porque minha mãe Seria mais graça Ver minha mãe Vendo o filho Falando sobre pinhetas Mas beleza? Então compartilhe no Facebook No Twitter Mostra pro sua avó Sua vô Pro seu tio Pro seu amiguinho Amiguinho de coração Se inscreva Se é a primeira vez Que você vê o vídeo Do meu canal E Cara Por favor, cara Ajude Cara Ajude-me A se tornar um canal grande Por favor Eu agradeceria muito Até mais